Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vlog, tô aqui na minha garagem terminando de colocar as coisas dentro do carro Sofiazinha já está aqui, toda prontinha pra ir passear, né Sofia? Segurando seus livrinhos Toma seu livro, deixa eu cair Pronto, tá aí seu livrinho Mais um dia comum da minha vida aqui na Holanda e eu vou vlogar pra vocês, então sejam bem-vindos, vamos lá? Bom galera, já tô aqui no carro, o vlog tá começando, a Brenna tá aqui junto Olá pessoal! A diferença, sem filhos, olha o naipe, batom, sobrancelha com filhos, né? Mas é isso mesmo, Sofia tá ali atrás também marcando presença e a gente vai dar uma passeada Fomos em umas lojinhas de decoração, provavelmente na Primark, não sei ainda, mas vocês vão juntos, então vamos lá Música Tô te pichando o caminhão, né? E a Ikanitzneller, aí o outro, Iqvel Agora o tamanho desse povo, né? Pra alcançar essa altura de caminhão Sim, mas traduza, né? Pro povo Não, de um lado tá escrito, eu não posso ir mais rápido Aí o amiguinho escreveu, eu posso, tá? Grande bosta E isso parece uma conversa de uma kid, né? De uma criança E gigantesca, né? Será que é um adulto retardado que escreveu isso aí? Também, né? Existe essa possibilidade É nóis! Vamos só! Estamos numa loja de material de construção agora, pra quê? Pra nada, pra bater perna Porque somos dessas, se tem nada pra fazer, vamos passear, vamos olhar coisas Então não foi pra nada, né? A gente veio pra pegar uma bola pra Sofia Ih, tô de diversão Estamos aqui olhando as coisinhas A gente tá na lojinha de decoração, né, Brenna? Aham Tô aqui parecendo uma doida Que nada Gente, tô eu aqui, na minha sala de estar, enorme Com um secador de cabelo aqui na cabeça Vambora, vambora Gente, comprei esse quadro lindo pra colocar no meu home office, ó A vida é como uma fotografia Sempre olhe Sempre olhe para o lado mais brilhante Não Sempre olhe para o lado brilhante das coisas O que que isso tem a ver com a fotografia? Ah, é porque a foto, o lado da foto brilhante Você é lugar da porra? Deve ser Que seja Eu gostei porque tem uma camerazinha Então eu vou colocar no meu escritório Gente, nós estamos aqui numa loja de produtos asiáticos em Capela Aqui em Roterdã E tem tudo nessa loja, gente Tudo, tudo, e tem produtos importados em todo lugar, assim, sabe? E esse temperinho aqui me fez lembrar Que nos Estados Unidos era ele que a gente usava Para substituir Sabe aquele tempero que tem no Brasil? Que é de tempero para tudo, sabe? Esse aqui é o goia Esse aqui já vem com cominho Então é esse que eu vou lavar Delícia Vamos passear, Sofia E tem tudo aqui, gente Farinhas É... Gente, estamos na sessão dos miojos, né? Dos noodles E dos noodles E, gente, esse negócio asiático, japonês, chinês Tem uma cara tão apetitosa, né? A gente não sabe nem o que tem dentro Mas olha as embalagens Eles capricham muito na embalagem A gente fica doidinha Eu vou levar algum Não sei de que Ó Esse aqui é de Seafood De comida Tipo peixe, né? Que mais, Brenna? Brenna, me ajuda a escolher um aí É tempero para todos os Purposes Ahn... Vou levar esse aqui Que mais? Eu quero levar um desses de pote também Que tá bem apetitoso Queria um de frango O que que parece frango aí na foto? Tem escrito embaixo por lá Ah, é? Seafood Vegetariano Aquele azulzinho ali, será? Chicken flavor Cadê? Vou levar esse Então De frango Será que é bom, gente? O de bife tá bom E é da Nissin, ó Tem essa marca no Brasil Da Nissin Miojo Então é nosso Gente, essa aqui é a sessão dos lanches, né? Dos chips E, ó Nossa, olha isso Chips de jaca Chips de abacaxi Outro de jaca Ali, ó Eu acho que é de jaca Não sei o que é aquilo Mais de jaca aqui É um negócio de jaca, né? Aqui são as frutas sortidas, ó São chips de todo tipo, ó Ó, esse aqui é de alga Eu acho Com frango, eu acho Sei lá Tudo parece ser tão artificial Ó esse É umas embalagens com a cara boa, né? Olha esses pimentão aqui Delícia Cala aí Que massa Embalagem é dura lá, né? Só que eu não vou comprar as coisas Não, tudo não Primeiro que eu não tenho dinheiro Segundo que eu não vou engordar de graça, né? Não vou pagar pra engordar tudo isso, não Mas que dá vontade de comprar tudo Só pra experimentar Dá muito Olha, balinha de coco O que mais que tem aqui? Gente, olha esses picolés Como parece ser tão apetitoso, ó Os picolés de todo tipo, gente, ó Aqui tem uma caixeira, gente, ó Que legal Vou levar dois pacotinhos Onde viemos parar? Quem reconhece a loja, deixa um like Segunda casa É o que, Brenna? Nossa, segunda casa Nossa não, sua Já olhei Não gostei, não Quem reconhece essa loja, deixa um joinha aí pra mim Já, vai Já chegamos em casa Aqui no meio dessa bagunça Tem um caminhão de bombeiros Aqui no meio da minha sala Brenna tá aqui ainda Mas ela não vai jantar com a gente O Sean vai buscar ela já já E eles vão pra casa deles E o Danny também já chegou Mas tá lá em cima Nossa, esse caminhão de bombeiro Ele vai me deixar loucura Sofia ganhou esse caminhãozinho de Natal Da minha sogra, né? Acho que foi de propósito Que a minha sogra deu de presente Esse caminhão pra ela Porque é uma zoada Meu Deus Só eu sei Enfim Danny chegou no trabalho Mas chegou um monte de cansaço Foi tirar um cochilo lá em cima E eu vou cozinhar o jantar Vou fazer esse arrozinho Nasce Pronto o tempero Acrescentando esse arroz Tá o arroz aqui Aqui é o temperinho E aí a gente faz com frango E com legumes Aqui eu tenho congelado Algumas cenouras Couve E brócolis E pimentão E aí eu vou fazendo Esse é o jantar Da gente de hoje Dormiu Roupinha Olá gente Peça um joinha Um joinha Diga obrigada por assistir Obrigada por assistir E Inscreva-se 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 no canal E toque o sininho O sininho é Blim, 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 blim